Pera aí que eu vou começar um vlog com só o doido aqui, ó Ô doida, doida, vem cá doida Oi, bom dia gente Estamos começando mais um vlogzinho aqui no canal Hoje eu não sei como fazer direito Mas vocês vão me acompanhar E estou aqui com o William Maciel Diz oi pro vlog Oi, meu filho Oi Tu tá vendo isso, né Sol? Tu tá vendo isso Ela quase engole minha câmera Ai, ai Mas vai no shopping e eu tenho que comprar, tipo, biquíni Algumas coisas assim que eu não gosto de comprar Mas eu vou ser obrigada a comprar porque vou viajar E vocês vão junto, óbvio, né? Vocês ficam fuxicando a minha vida também Estou zoando Um caixa eletrônico A gente tá indo agora, vamos deixar sol Tchau, filha Lá vai ela querer comer a câmera de novo Ai, ai Inclusive eu esqueci de falar, mas eu já tô na loja Porque eu preciso comprar roupites assim Que não sejam góticas Né? Porque assim Eu sempre tô usando alguma peça preta Sempre Eu tenho que parar com isso Porque é verão aqui em Recife Então vou provar isso aqui Mas não sei não, hein? Não sei não Eu tinha esquecido que eu estava gravando o vlog Mas pra vocês que não sabem O William é o meu Segurança Porque todo mundo que vem tirar foto comigo Pede permissão pra William É isso, galera Se você me ver com o William Saibam que ele é meu segurança sim Pede só a autorização pra tirar foto, viu? Que importante Bom Viemos aqui ver biquíni Só que eu tenho um leve problema Que eu simplesmente não sei o que eu quero Mas ó, esse aqui, ó, o William Cobre o bucho, pelo menos Mas a estampa eu achei meio velha Vocês acham, gente? Temos esse maior aqui Preto Eu vou ficar falida, William, é sério Esse aqui até que é bonito Mas eu não sei se eu quero biquíni Por que, Deus? Por que? É tão difícil a minha vida Oh, meu Deus Sinceramente, assim Eu acho que hoje eu não saio do provador Culpa de William Que pegou tudo Não, eu não peguei nada, não Pegou sim É capaz de eu sair do provador chorando Sem gostar de nada Você vive na praia, viu? Eu vivo na praia, galera Garota do verão E o William vai cagar, hein? Vai embora, cagar Hasta luego Hasta luego Realmente, assim, galera Eu não sei nem se eu vou ter paciência Pra provar isso tudo aqui Olha Vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Jogado no chão Eu vou sair sem gostar de nenhuma Certeza Absoluta Absoluta certeza A gente saiu do provador E eu acho que eu vou levar esse biquíni aqui, ó Mas Eu também não sei ainda Mas só sei que eu vou provar isso aqui Será que tá muito grande esse tamanho? Prova aí Vou provar aqui mesmo Que não vou votar pro provador? Que isso? É um short por dentro? Ah, não Gostei não É um short por dentro? Não Gostei não Ai, atrás é um short Deu um livro Tá repreendido Eu vou ficar nua aqui na frente Todo mundo Obrigado por acompanharem Obrigada, tripé Obrigado por acompanhar esse momento aí, ó Gente, o William Olha, fez eu comprar isso Eita, o William Olha isso Tá sua filha Vai sujar a blusa Não se nem comprar Vai levar Ó, isso, isso, isso Porque agora, minha gente Eu não sou mais gótica Entendeu? Eu sou uma pessoa Que gosta de cores Do verão Uma pessoa do verão Vai pra praia, ó Pronta colorida Parecendo o jardo Não me julguem Gente, já comprei aqui as coisas E Ana Paula Inventou De fazer o desafio do macaco No meio do shopping Se liga como é que vai ser Pera aí Tô com medo de deixar minha câmera aqui Alguém levar Segura aí Ela fala a câmera Ela grava aí Pode segurar Não precisa segurar tanto não Ela é grande regular Ela grava tudo Vai, calma Cadê o William? Ele é ali, vai É pra andar normal, né? Anda normal Já tá gravando Tá gravando Tu vai cortar, né? Tu sabe Vou cortar, tá Aí anda normal e... Anda normal e corta A história foi Eu vou colocar o vídeo pronto aqui depois Depois de passar muita ferro no shopping Eu, como uma ótima irmã Vim comprar ração pra sol, né? É dessa aqui mesmo, né? Tem diferença? Não É tudo igual É Ó, Ana Paula tá falando que o sol vai fugir Mãe, eu vou assistir esse vlog, viu minha filha? Não, mas é só daquela novela Que fugiu pros Estados Unidos Lá vai ela falar coisa de velho Eu tô levando a alimentação pra minha cachorrinha Porque ela não tava querendo comer outra ração Então essa aqui Ela vai comer tutti Vai ficar bem feliz Vai pular na cara da Ana Paula E na de William também A gente já tá aqui no café Porque a gente vai tomar um cafezinho Porque somos idosos, né? E pra quem não entendeu nada aqui Quem é esse ser humano Meu professor é de português, tá? Desde o sétimo ano E a gente é amigo até hoje Né, William? Eu fiz amizade com ela, na verdade É todo mundo falso com ela A gente só aguenta Eu preciso de estágio Eu faço letras Preciso de estágio Inclusive tem uma história engraçada Que a primeira prova que eu fiz com ela Eu chorei porque eu tirei 2,6 Tirei 2,6 Chorou Fiquei triste Ela ficou bem vermelhinha Eu só fiz tudo Sofia, você vai ser um amor de sucesso Fui ali, olha Que lindo Mas Eu não sei se eu vi muito não Porque eu sou gaga agora Nos vídeos Eu falo as palavras erradas Eu sou toda Toda errada Mas enfim Acabamos de fofocar Né, William? A língua tá coçando A língua tá coçando Ela não consegue aqui, ó Veneno, amore Enfim Anapalda foi embora E acabou o dia Acabou o dia com a venda Comprei meu biquíni Tá tendo um musical vivo ali E aguarde pra esse final de semana Aguardem pra esse final de semana Vai gerar a vida louca Eu tô muito louca Muito vida louca E pipa Muito vida louca Caminhamos 6 quilômetros A gente nadou 6 quilômetros hoje É sério Eu vou provar Aqui, ó 5,9 quilômetros 9 mil passos Querido Se isso aqui não é vida fitness Eu também não sei o que é Desconheço Pegamos sol Vitamina D Bebemos água Muitas águas Não gastamos muito dinheiro, não Só um pouquinho só Mas enfim Vamos pra casa Diga oi Diga pro vlog Diga oi Sem acabar com a câmera Diga oi Oi, pessoal Deixa o like Ó, ela já viu a ração dela aqui, ó A ração, filha Que eu comprei pra você Ó Ó a ração aqui, ó É comidinha Tá vendo? Tá feliz, filha Tô feliz Que bom que você tá feliz Com a sua raçãozinha Eu comprei por muito amor Viu? Dá um beijo no pessoal Ê Lambeu a câmera toda Enfim, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve no canal Continua assistindo Toda a programação de férias Da irmãzinha Sophie Que isso, William? O negócio não quer ficar William, que isso? Tu quebrou a cortina, William É um chachá É um chachá É um chachá Eu quebrei não Podem me chamar pra cá de vocês Eu não quebro as coisas Você quebrou a cortina Não quebrei não Eu tô facinho já Enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje William quebrou minha cortina Ele vai me ajudar a fazer brigadeiro E eu vou comer? Eu vou ganhar dinheiro? Eu sei que tu ficou irritada Porque eu comprei o biquíni igual o teu Não, vai ter um dia que eu vou usar E tu não vai poder usar Eu vou usar sim Vai não Porque eu não vou sair da mesma praia que tu Então não sai, amor Eu comprei Todos os dias ele e ele só tem Só tem o ele Não sei se tu sabe Mas eu realmente só tenho esse biquíni E acabou Realmente é a minha vida Porque nada fica bom em mim E eu chorei no provador Engraçado, né? Ela tem que fazer brigadeiro Tava dormindo Aí chega Ela tem que pedir ajuda Fogada Hoje eu terminei esse vlog Enfim, gente Beijo Tchau Eu beijei a minha própria boca No meu espérito E até a próxima